O que você tá fazendo aqui É o meu momento de vigiar Eu falei que eu não queria ninguém comigo Pode desdeitar, pode dormir, pode descansar Tudo bem que você tá com sono, mas eu não quero ninguém aqui comigo Deixa eu vigiando aqui, por favor Tá bom, tá bom, você pode ficar aqui Eu também não tô com sono, então vai ser até bom Você tá cheio de sangue Foi na última prova, né? Peraí, porque eu acho que eu tenho algum papel aqui Aqui Eu trouxe no banheiro, se eles verem Dá licença, eu vou te limpar Essa prova foi difícil, mas como se não bastasse A gente tem que se preocupar em ficar vivo na prova Agora a gente tem que se preocupar e ficar vivo aqui dentro Onde era pra gente conseguir descansar Pra conseguir fazer a prova bem Deixa eu terminar de limpar Pronto Você tá com cara de quem não comeu Por que você não comeu? Não sobrou lanche pra você? Foram aqueles... Ai, não vou nem falar nada Mas a sua sorte é que eu tava zero fome hoje E eu guardei o meu pão O único problema é que eu estou com fome agora Mas a gente pode dividir O seu pedaço Eu vou te dar mais um pedaço Deixa eu só pegar pra mim A gente não pode fazer Prova de barriga vazia E o que eles dão aqui no café da manhã É uma miséria Mais um pedaço pra você É bom guardar um pouco Se você não tá com fome Eu ouvi Aquela menina falando Que sabe alguma coisa da prova Eu não sei ainda o que que é Mas eu vou descobrir Aliás, me conta O que você tá fazendo aqui Você tem água? Vou te dar um pouco Mas você também Tem que começar a economizar aqui Não pode beber água toda hora Você ainda não entendeu? Aqui a gente precisa ter cuidado com tudo Eu não vou te falar meu nome Pra você Eu sou o número 7 E tá ótimo Eu não quero saber o seu nome Porque a gente não precisa falar o nome Porque a gente não precisa falar o nome Eu não confio em você Assim como você também não deveria confiar em mim Isso é um jogo Você parece estar se esquecendo disso Eu não sei de nada Eu falei que eu vi a menina falando Tá bom Tá bom Eu vou te contar Eu achei isso daqui Tem essas imagens Uma coisa Envolvendo Envolvendo Montagem Não sei Isso é a única coisa que eu sei E eu não sei o que ela descobriu Ela não me falou Eu não confio em você Eu só tô te contando isso Porque você é da minha equipe E pode ser útil pra nós dois Você tem cara de ser esperto Então Eu só tô te contando por isso Eu ainda não quero te falar meu nome Você tá me desconcentrando Combinado E a gente ficar vigiando aqui Não sei Porque eu deixei você ficar aqui Que que é isso? Você só pode estar de brincadeira comigo Você não entendeu ainda o que tá acontecendo aqui, né? Eles não tão de brincadeira E se a gente ficar só de lero lero aqui Achando que ser bonzinho vai funcionar alguma coisa Sabe quem vai ser o próximo a entrar dentro daquela caixa? Pois é E eu não tô afim Eu tô querendo aquele prêmio Eu preciso daquele prêmio Foi por isso que eu voltei E eu vou Sim Eu vou me proteger E você deveria fazer o mesmo Porque você veio Você deve estar igual eu Ferrado Não se preocupe Eu também tô devendo um monte de gente Um monte, um monte, um monte Porque você acha que eu tô aqui Ou você acha que eu tô aqui Porque eu gosto de brincar de Batatinha frita Um, dois, três Óbvio que não Todo mundo que tá aqui Tem o mesmo objetivo Conseguiu dinheiro Então você trate de ficar mais atento Agora é a sua vez de ficar de guarda Você tá aí só falando, falando, falando E eu aqui Você ainda tá sangrando? Bom, fica de olho Que eu vou fazer um curativo com esse papel Cinco Mesmo que eu limpei seu sangue Ou você tá vendo Que a gente tem um rolo de papel higiênico Aonde eu posso pegar E fazer um curativo bem limpinho Pra você Você tem que agradecer Que eu consegui pegar esse daqui Do banheiro Eu vou fazer um pequeno Você tem que tomar cuidado Você tá machucado Isso no próximo jogo Dependendo do que for Pode ser um problema E eu não quero a gente Com problema na minha equipe Então por favor Pera aí Deixa eu dar uma molhada antes É o que a gente tem Eu vou molhar um pouquinho Pra grudar Porque senão não vai grudar Como que eu vou deixar isso ficar aí? Sim, vai doer na hora de tirar Mas você prefere que isso Ou você prefere ficar sangrando? Confia em mim Tá? Não precisa confiar Confiar Mas eu tô tentando te ajudar Você da minha equipe Eu não quero ninguém achando Que você está fraco Dá licença Para de se mexer Pronto Tá ótimo Referente a dor Eu não posso fazer nada Eu não tenho remédio Se bem que eles deveriam dar remédio aqui pra gente Deixa eu ver O outro aqui embaixo Se tá muito perto Não está mais fechado Responde uma coisa Ele também te parou e perguntou Se você escolheria o vermelho Ou o azul E toda vez que você conseguisse virar a carta Você ganharia o dinheiro E você conseguiu virar quantas vezes? Algumas Eu consegui virar algumas também Como será que ele sabia Quem era a gente E que a gente devia pra tantas pessoas Se bem que não é difícil saber isso Eu acho Pra tanta gente que eu tenho Mas enfim Eu fiquei bem assustada no dia Mas O que é um arranhão Pra quem já tá No nome Pois bem Então aqui estou eu Você tem família? Uma filha? E você tá aqui porque Você não tem medo De perder um dos jogos E nunca mais vê ela E ela nem sabe o que aconteceu com o pai Bom Quem sou eu pra julgar? Bom Eu tô começando a ficar com sono Eu vou trocar o meu turno Eu estou caindo de sono Eu fiquei aqui quase que a noite inteira acordada Eu vou trocar um pouco Você fica aqui Você quer que eu chame alguém pra ficar com você? Não Mas eu vou chamar Eu não confio em você aí sozinho Então Eu vou chamar alguém que está dormindo já há algum tempo Toma cuidado E até amanhã No próximo jogo Boa sorte pra gente E aí